Olá, meus amores, como vocês estão? Estamos começando mais um vlog aqui no canal mais nagludo desse Brasil. Vocês cobram vlogs, então vamos ter vlogs. Hoje estou em Brasília, cheguei Brasília, estou aqui no aeroporto, vim pro Narg Shop. Muita gente com me mandando mensagem perguntando, Sandy, quando você vem para Brasília? Você vem no Narg Shop? Estou no Narg Shop, gente, vou mostrar tudo para vocês. Acabei de chegar aqui, acabei de pousar. Estou aqui com o Léo e o grego do canal Nargile House. Como que é? Se você não conhece o canal dele, vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. E bora lá ver o que a gente vai aprontar esse final de semana. Tchau. 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 Tchau.